A polícia militar prendeu em flagrante Eliesio Lima dos Santos, conhecido como Grande, por tráfico de drogas em Brasil Novo, no sudoeste paraense. A operação teve início após uma mulher ser abordada no bairro Vitória Régia. Durante a abordagem, ela foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil do município para uma revista pessoal. Durante o procedimento, foi encontrado com ela uma pedra de droga semelhante à crack. Questionada, ela admitiu ter comprado a droga de Eliesio. Com essa informação, os policiais civis, com o apoio da Polícia Militar, seguiram até a residência de Eliesio, onde foram autorizados a entrar pelo próprio suspeito. Na casa, os policiais localizaram um papelote maior de substância semelhante ao crack e papelotes menores já embalados em papel alumínio pronto para venda, além de um rolo de papel alumínio utilizado para embalar a droga. O suspeito, juntamente com os entorpecentes, foi encaminhado à Delegacia para as medidas capíveis. Também foram apreendidos na ação dois aparelhos celulares. Eliesio foi transferido para o complexo penitenciário de Vitória do Xingu, onde vai aguardar uma decisão da justiça pelo crime de tráfico de drogas, que, dependendo da pena, pode chegar até 20 anos de reclusão, além de pagamento de multa. As ações da polícia devem continuar no município para coibir esses e outros tipos de crimes, como operações e ações de abordagem em Brasil Novo.